Muito bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui é o professor Zanluiz, a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso trabalho de elaboração de vídeos com fins acadêmicos aí, para a gente complementar as atividades feitas em sala de aula. Então, eu tive um período parado nesse tipo de atividade, várias demandas foram surgindo, alguns problemas que mereceram uma atenção mais redobrada, então, a gente está agora que está se organizando para retomar esse tipo de atuação, que me pareceu que teve uma boa aceitação no meio acadêmico. Então, baseando o trabalho em algumas sugestões de alunos, eu estou fazendo aqui um vídeo um pouco diferente, que não é basicamente avaliando questões, discutindo questões. Então, esse vídeo, ele dá dicas sobre como você deve se portar, como, assim, uma sugestão, recomendações de como você deve fazer na sua prova objetiva. Então, já fiz ao longo da vida vários concursos, já elaborei questões para concursos, já participei de banca, examinador, então, já tenho uma certa vivência nesse tipo de discussão, e eu estou aproveitando essa oportunidade para compartilhar com vocês algumas recomendações para você otimizar o desempenho nas avaliações. Eu aqui, eu não vou falar de chute, de despertar para vocês uma percepção que aquela alternativa A, B, C, D, E, X, Z, tem uma chance maior de ser a correta, mesmo que você não tenha estudado. Não. Então, o objetivo aqui é orientar o aluno que estudou, que se preparou, para que ele não se confunda, não se prejudique, mesmo tendo se preparado adequadamente para a realização da prova ou do concurso público. Muito bem. Então, vou colocar dez tópicos e vou discutir a cerca de cada um deles aqui. Vamos lá. Primeiro tópico, plano de estudo. Então, se você não fez, você já vai fazer uma prova errada, já errou antes de começar. Então, o plano de estudo é essencial para o estudante. O planejamento, ele permite aprimoramento do estudo, ele permite que você atinja mais rapidamente, com menos esforço ou até, melhores rendimentos. Então, o plano de estudo vai lhe permitir, de uma maneira organizada, atender aquela necessidade que você estabeleceu no seu plano, vai lhe garantir ter tempo também para atividade física, ter tempo para lazer, ter tempo para descanso, para dormir, que é importante isso aí também para a fixação. Então, o planejamento é essencial. Se você não tem, nunca pensou em fazer, é interessante que você comece a se preocupar com isso, porque isso é essencial para qualquer estudante. Uma outra coisa essencial, calma. Então, mantenha calma, serenidade na hora da realização da prova, evitar aqueles grupinhos lá, que aparece um aluno que sabe tudo, e sabe todas as questões, que aparece lá com prova, de outros períodos, que vai cair naquele dia. Então, isso muitas vezes acaba atrapalhando, porque não raramente a gente vai ter informações que vão de encontro com o que a gente estudou. Ou seja, vai ter um conflito aí, provavelmente a gente vai ficar sem saber o que é correto. Então, isso vai fragilizar, desprestigiar o que você fez, no quanto você tem estudado. Então, manter a calma, manter a tranquilidade, manter a serenidade importante, evitando aquela angústia de última hora que só tem a atrapalhar. Quando você receber a sua avaliação, observe se ela está completa. Ou seja, tem o número de questões que a prova tem, tem o número de páginas que a prova tem. Observe a parte da frente da folha e o verso de cada folha, para você ver se está completa. Então, se você estiver diante de uma avaliação que está incompleta, naturalmente você vai se prejudicar, mesmo tendo tido calma, mesmo tendo se preparado adequadamente. Uma coisa que é fundamental é o registro adequado. Ou seja, colocar seu nome completo, evite abreviaturas, faça sua assinatura de uma maneira clara, com convicção. Em certos concursos, você coloca lá o número de matrícula, então coloque um número fácil de compreender. Alguns concursos colocam seu nome com letras de forma, vamos assim dizer, você coloca lá de maneira clara, para que não haja prejuízo por uma bobagem como essa. Então, ter atenção nesse ponto também vai garantir, com certeza, melhores resultados. Então, ler a questão. Você ler completamente a questão. Você não vai ler até a metade, você ler, interpretar, você querer antever o que está sendo colocado ali e já partir para as alternativas. Não façam isso. Tenha tranquilidade para ler completamente a questão. Não entendeu? Volta e leia a questão por completo. Não entendeu? Vá colocando pontos da questão. Vá fazendo um resumo do que aquela questão está colocando. Isso é importante, é interessante, especificamente naquelas questões de grandes enunciados. Faça um resumozinho do lado, aquilo ali pode me ajudar. Uma dica que eu dou para vocês também, é que você mentalmente, após ler a sua questão, antes de começar a ler as alternativas, você mentalmente busque qual o objetivo daquela questão, o que é que ela está perguntando. Se você não conseguir isso, mentalmente, é sinal que você não compreendeu. Se você conseguir mentalmente, terminou de ler a questão, você mentalmente, você já sabe o que é que vai estar sendo colocado ali no enunciado, qual a resposta está sendo buscada naquela questão. Então, é sinal que você compreendeu. Então, outra questão que é fundamental. Ler a alternativa, ler as alternativas de forma completa. Então, bons alunos, às vezes erram, porque ler rapidamente, ler ali no início, pensa que aquilo lá já marca. Então, você lê cada uma das questões, aliás, cada uma das alternativas, de forma completa. E tente mentalmente, resumir o que cada alternativa daquela está colocando. Se forem alternativas longas, com muitas palavras, faça um resumo do lado, que isso pode lhe ajudar também a ter mais objetividade na marcação, na seleção daquelas alternativas que estão mais viáveis. Esse ponto é fundamental. Então, o seto, confrontar. Ou seja, você vai ler cada alternativa e automaticamente você vai confrontando o que ela está falando com o que o enunciado da questão está colocando. Você vai costurando informações do enunciado com as informações que tem em cada alternativa, para que você possa compreender a relação de uma com a outra. Quando você fizer isso, você vai ter condições, não, essa aqui está errada, essa aqui eu tenho dúvida, não, essa aqui com certeza está certa. Mas, evite ser precipitado. Vá colocando ali uma pré-seleção. Vai fazendo a pré-seleção daquelas alternativas, vai colocando aquela F ali, acanhadozinho do lado, para não confundir ali com uma eventual assinalada daquela questão. Coloque um ladinho ali de grafite de preferência, de maneira que você possa apagar depois. Então, vai fazendo a pré-seleção, uma pré-análise, um pré-julgamento de cada alternativa sem pressa de marcar. Só marque a alternativa correta quando você, a alternativa mais viável ali para aquela questão, quando você tiver convicção. Então, evite marcar e depois colocar, ó, essa aqui é a correta. Então, assim, em concurso público isso não existe. Então, a gente já tem que ter cuidado para na prova, na avaliação, já ir pensando dessa maneira. É um teste para um concurso público, pense dessa maneira. Então, faça a sua prova com cuidado. Então, marque só quando você tiver convicção e quando você marcar, marca também com convicção. Faça um X, faça alguma assinalada que fique claro para o professor ou para quem vai corrigir aquela avaliação, que normalmente é o professor que fez, que lecionou aquela aula, que não vai ter dúvida entre uma questão e outra. Então, evite fazer uma marca na pré-seleção que seja confundida com aquela seleção final, com aquele X lá. Então, isso é muito importante para que você não se confunda, inclusive quando você for eventualmente passar aquelas respostas para um gabarito. Então, é muito importante você ter clareza em qual alternativa que você assinalou, que você selecionou. E um último ponto, para a gente ser breve aqui, esse é o objetivo. Então, após a realização da avaliação, você revise aquela matéria, discute com os colegas. Agora sim, é o momento de discutir. Ver com o professor, ter acesso a um feedback, cobrar esse feedback, caso ele não tenha sido feito, porque esse feedback é essencial para que você tenha a avaliação como realmente um processo pedagógico que é. A avaliação não é um processo punitivo, é um processo também pedagógico, um processo que vai ser um elemento importante também para a consolidação daquele conteúdo que você estudou. A avaliação, ela também pode trazer para você, trazer à tona, algum ponto de debilidade no estudo que você fez, algum ponto que você ficou em dúvida. Então, esse é o momento de você consolidar esses conhecimentos aí, para que você realmente possa sair daquela unidade com o máximo de informações retidas, de maneira, digamos que, de aprendizado mesmo. Não é aquela memória breve ali, aquela memorização que você faz, que dias depois você vai perder, provavelmente, que você vai trazer mais informações. Então, isso, essa revisão final, ela vai consolidar e vai trazer, digamos assim, um valor mais permanente naquela avaliação que você fez. Então, em linhas gerais, seria isso. Essas seriam, digamos assim, os dez fundamentos aí para aquela pessoa que vai fazer uma avaliação. Então, o primeiro passo, só para a gente revisar aqui no finalzinho. Então, ter um plano de estudo é fundamental. Manter calmo, manter tranquilidade. Se você estudou, você vai estar com certeza mais calmo. Observe se você está com a avaliação correta, se ela não tem nenhum erro de impressão. Registre adequadamente seu nome naquela avaliação. Leia a questão de forma completa. Tente mentalmente resumir o que é questionado naquele enunciado. Leia as alternativas por completo, uma a uma, e tente estabelecer mentalmente o resumo do que é colocado em cada uma. Confronte o que o enunciado coloca, o que cada alternativa traz. Aí sim, você vai fazer uma pré-seleção das alternativas mais viáveis para você assinalar. Tendo convicção, você vai marcar. E no final de tudo, você vai revisar e vai conseguir incorporar aquela matéria, porque a matéria, ela não é importante apenas para a avaliação. Você tem que entender que aquele conteúdo é importante para a vida. Para um outro concurso, que eventualmente possa acontecer, para uma outra prova, e para a sua vida profissional futura. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Eu devo dedicar um tempo para fazer mais vídeos, levando em consideração também recomendações, sugestões dos nossos alunos. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Sucesso nas provas, sucesso nos concursos e sucesso na vida profissional de vocês.